Pensando nas coisas que eu ainda não posso ter Mas que as luzes da cidade, ela pode me entreter Esqueci as consequências, deixei acontecer Talvez não saiba como ser, mas sei como não ser O dia nasce, a gente se mata em copos de doses amargas Luzes... Pra começar da hora, eu vou fazer uma rima E o Splinter hoje trouxe sua mochila Olha que eu te falo, vai carregar nas costas Porque vocês dois, junto é uma bosta Pra só ver como você é fraco, mano, e um escroto Não é questão de carregar ele, é porque um amigo ajuda o outro E eu não tô aqui pra brincadeira Eu vim aqui pra ajudar meu parceiro e sair daqui com a minha carreira Sai com essa carreira tipo carro baba ovo Caralho Splinter, bateu o carro de novo? Vai tomar no cu Você não entendeu de novo? Vai tomar no bumbum E tá ligado? Eu já chego na moral Ele bateu o carro, foi num gordo que se chamava catatau E tá ligado? Ele até te atropelou E tá ligado? Aqui você já chorou Daquele jeito manda rima, se liga Vitinha é crazy, é screw Você é o destilado porque você é café com leite Olha que eu te falo, é desse jeito é carreira O único que você entende é aquele que você manda de teste inteira Olha só, mano, você é fraco Ele é fraco, mano, que não tem disciplina O cara ele não tem capacidade de improvisar Chegou o cara no ouvido dele e manda o papo pro Medina Manda o papo até pro Medina Você travou, você é seu carro, então faltou rumo a gasolina Aê, então tá suavão Você sabe que... Cala a boca, seu cuzão Você falou até de café com leite E eu sou fristadeiro Eu não sou café com leite Mas o café que eu tomei é o rap que me alimenta o dia inteiro Caraca, nova cápsula de cafeína E aí, vamos votar com consciência sempre, fechou? Quem começou foi o Vitinho e o Catatau, primeiro round Barulhos, barulhos pro Vitinho e barulhos, barulhos pro Catatau Barulhos, barulhos pro Marcos e pro Squill Só pra confirmar, Vitinho e Catatau Squill e Marcos Marcos não, Splinter, cara Marcos é Splinter, só volta Tudo que vai volta, pois, duas rimas de dois, entendeu? Comece, pai, comece Squill Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Agora é fácil falar do meu carro, mano Eu não tô de brincadeira Você chamou no WhatsApp pra pedir carona pra ir pra aldeia Aí você é fraco Atira pelas portas pra me comer uma roubada Ei, ei, isso é mentira Não fui chamar na aldeia Não fui fazer minha rima Você sabe que pra você falta até uma disciplina Não falei o carro não, você já desanima Você colocou Catatau, vamos comigo na aldeia Por favor, paga minha gasolina Mas você é, Mosei Ele pelo menos foi de carro Você foi a pé Mas tá de lado Se liga que eu faço a rima é sem zoeira Não sabia que rap era leite com pera Se liga que eu te falo Desse jeito vem que tem Ele tem carro, meu mano Você não tem ninguém Não é leite com pera, mano Você é sem postura Não é leite com pera Mas hoje o meu rap tá uma uva Então, parceiro, vê se tem já fita Foda-se você, parceiro A gente veio aqui pra fazer várias fio Sabe por que? No seu nível eu não me rebaixo Seu rap tá uma uva Você não encaixa E no beat que eu encaixo Se é que você entende Fala de leite, pode crer Se é freguês É de leite bater E tá ligado Eu já vou causar o seu fim Não é leite com pera Mas rimando assim você tá louco de linho E tá ligado Você falou de freguês E eu tô na frente Mas tá ligado Eu já chego e não te mato de repente Se liga aqui Eu te falo Seu rap tá uma uva Então seu rap tá pisado Se liga aqui Puxa rua Olha eu te falo É desse jeito não, meu primo Seu rap tá uma uva Eu faço um bom vinho Segura a emoção aí Vamos botar Barulhos, barulhos Pra quem gostou de Splinter e Spoo Barulhos, barulhos Pro Vitinho e pro Catatau Só pra confirmar Splinter e Spoo Vitinho e Catatau Tomaram no picote